Aquele energético barato, de 80 centavos, farinha, pepino, cenoura, cebola E esse suco aqui que custa centavos, que é muito bom, de pêssego Fala galerinha do canal, seja bem-vindo a mais um vídeo Felipe Suíça 41 com mais um vídeo aqui nesse canal E hoje, nesse vídeo aqui, a gente vai dar um pulo lá no mercado Vou filmar pra vocês aí, a gente vai tá comprando algumas coisinhas Eu vou junto com a minha mulher e com a minha filha E a gente vai tá comprando algumas coisas que tá faltando aqui Não é uma compra do mês, mas é algumas coisas E eu vou filmar e tudo pra vocês, certo? Mas antes, não se esqueça, deixa o seu like aí no vídeo Compartilha, tá? E se inscreva e ativa o sino pra não perder nada Sempre quando sair vídeo novo aqui no canal, vai aparecer a notificação aí pra você E você vai ser o primeiro a ver o meu conteúdo aqui, certo? Então, dito isso, vambora pro vídeo E pode ficar tranquilo, que esse vai ser apenas o primeiro vídeo Indo no supermercado Sempre quando eu for e puder gravar, eu vou tá gravando aqui Mostrando pra vocês o supermercado Porque geralmente a gente tá indo sempre em supermercado diferente, né? Tem algumas redes de supermercado por aqui E hoje, por exemplo, a gente vai na Denner Tem dia que a gente vai na Migros Então, é muito interessante mostrar o mercado, os valores E também o quanto a gente paga no final de tudo isso, tá? Então é isso daí E aí? Mais barulho? Vambora pro vídeo Então, galera, estamos aqui no ponto Vamos pegar o Bus 22 aí, ó Não vai tá dando pra ver Mas enfim, vamos pegar o Bus 22 aqui E vamos ir pro mercado É pertinho É uma parada só O Bus já está vindo lá embaixo, ó Oi Oi E a minha pequena aí, ó Oi Tá com vergonha? E é isso aí, vamos O Bus já tá vindo ali Vamos pegar o Bus e vamos pro mercado A Marbinha, olha lá 20 por hora Aí, o Bus chegou aqui 22 Vamos entrar aí E bora pro mercado Aqui, amor Nessa porta Então, galera Chegamos aqui no ponto E agora Pra que direção que é mesmo, amor? Pra lá, né? Ah, é logo ali, verdade Tinha esquecido Pra mim, eu lembrava o mercado Que tem ali do outro lado da rua direita Mas ali Ali é a Cop Então, vamos lá A caminho da Denner Aqui tá a nossa amiga E aí, Nath Tudo bem? Logo aqui, galerinha O mercado, ó Vamos lá Então Vamos entrar aqui Aqui vocês já estão Na entrada do mercado Geralmente Tem algumas frutas do Brasil Aqui, vamos ver Se tiver alguma E vou mostrar pra vocês Vamos dar uma olhada aqui Se a gente acha alguma coisa Do que veio do Brasil Alguma fruta Ó, Espanha Galera, a Suíça importa muita coisa Espanha Aqui é mais Ó, do Peru Ali, ó Aqui As bananas Espanha Panamá As bananas ali, ó 1,50 Então, galera Eu falo pra você Achei aqui, ó O limão Que vem do Brasil O limão Que vem do Brasil Enfim Geralmente a gente acha Algumas coisas Limão Mamão Banana Enfim Coloca aqui Tá? 1 quilo 1 frango Aí, ó 1 quilo de cenoura 1,55 Para quem me acompanha Nas redes sociais No Instagram Sabe, né? Eu sempre estou postando lá Os valores das carnes Quando eu vou no mercado E sim, galera Carne Aqui na Suíça É carinho, tá? Por isso que a gente Acaba, às vezes, indo na França Para comprar carne Porque lá é mais barato Tá? Enfim Vamos Vamos dar uma olhada Aqui em tudo, ó Olha, são bem bonitas, cara As carnes, ó Qualidade Suíça Excelente Tá? E aí, amor O que tem de bom aí? Pegar um peixe de peru Olha, as pizzas Pizza por 3 francos, ó Pizza por 3 francos aqui Aqui, ó O que tem aqui também? A geleia, galera A geleia de morango De... Isso daqui não sei o que é Olha lá 1,95 2,25 Pêssego aqui também, ó 2,25 Olha lá Sucrilhos Orion 4,90 Croissant 80 centavos Então, galera Vamos dar uma olhada Nos valores do chocolate Aqui, ó Chocolate aqui no Brasil Custa mó caro, véi Esse milk aqui, ó No Brasil, cara 300 gramas desse chocolate Tá quase 80 reais, mano Olha quanto que a gente paga aqui, ó 6 conto Esse é o biscoito, né Mas olha o chocolate aqui, ó Da Milka Olha quanto que a gente encontra aqui, ó 3 caixinhas dessa daqui Por 6,75 Ó Ovo Maltine aí, ó Olha aqui, ó Pacote aí de Toblerone 11,95 Enfim Tem alguns chocolates aqui, ó Aí, galera Pra quem gosta de bebida alcoólica Vamos ver os valores aí, ó 30, 19 Não vou falar o nome das bebidas Mas vocês vão dar uma olhada aí E vai pausando o vídeo, tá Bacardi Olha lá, ó Jack Daniels 41,90 E aí E aí E aí E aí E aí Vamos dar uma olhada Aqui, ó Chocolate, Kinder Bueno R$2,50 Vem três pacotinhos desse Dentro de cada pacotinho Vem dois Tem o branco aqui também Isso daqui é muito bom Ó os valores dos doces, ó Aí o chocolate Chocolate aqui, ó R$2,65 Tem chocolate de centavos aqui, tá? Vamos ver se eu acho aqui Tem chocolate de centavos Aqui no mercado, tá? Ó, Red Bull Red Bull, quanto sai Red Bull, ó Energético, né? Não Red Bull Mas esse vermelho aqui, ó Ele sai por R$0,80 cada Ó, R$0,55 cada Red Bull Sai por R$1,50 A unidade Biscoito Oreo R$2,75 Enfim, várias besteiras aí Ó Um fardo desse com quatro E você tá vendo aqui Sai por R$18, ó R$18,20, né? Vem quantos aqui, ó Cada um tem R$4,00, R$5,00, R$6,00 Cada um tem seis Vem quatro fardos Faz a conta aí pra você ver Então Bem barato Ó o fardinho de Red Bull Tá R$2,85 A gente encontra também aqui, ó Suco de centavos Oi, gente Aqui, ó Vamos dar uma olhada nos valores da cerveja Ó, esse box Quatro Enfim, tem bastante cerveja Deve ter umas vinte e quatro aqui Treze 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 e trinta Enfim Isso daqui É os valores aí das bebidas Tá vendo? Ó Tem mais aqui, ó R$1,25 R$1,95 Tem bebida de centavos também Tanto Né? Não bebida alcoólica Quanto bebida alcoólica também Enfim, galera Aqui são vinhos Mercadinho Ele é até bem grandinho Olha aqui, ó Aqui é a famosinha, né? A Super Bock Ó Ó quanto que sai aqui A unidade da Super Bock R$1,25 Corona O fardinho aqui da Corona Sai R$9,95 Enfim Várias cervejas aí Heineck R$1,25 A unidade Tem muita coisa Desesperados aqui, ó R$2,45 Enfim, galerinha É um mercadinho Bacana Grande Tá? Uma das redes de supermercado Que a gente tem por aqui Agora vou encontrar ali Minha mulher Que já deve ter passado no caixa E vou filmar o que a gente pegou E quanto deu Então Já saímos aqui do mercado Agora vamos pegar o bus Ali Dá pra ir de a pé, né? Mas como a gente tá com sacola Tem nossa amiga aqui também Que vai ali em casa A gente colocou as coisas tudo ali No carrinho dela E vamos pegar o bus Lá do outro lado da rua Vamos abrir o sinal, gente Atravessar aqui Corre, 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 corre Vem, podemos passar Então Gastamos R$42 E aqui tá as coisas Vamos ver Brócoli Pão Outro pão Farinha Cenoura Isso daqui Que eu não sei o que é Aquele negócio bom Aí Mortadela Peito de peru Esse mato aqui Fruta Chocolate de morango Aquele energético Barato De R$80 Farinha Pepino Cenoura Cebola E esse suco aqui Que custa centavos Que é muito bom De pêssego De peixe Certo? O que mais? Tomate Tomate e banana Certo? Algumas coisinhas só, galera Tá? Não foi a compra do mês Mas quando for Eu vou filmar pra vocês Inclusive quando a gente For na França Comprar carne Certo? Se inscreva no canal Ative o sino E deixe seu like Tamo junto Até o próximo vídeo Tchau